Olá galera, Rafaque fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher 2 E galera, vamos embora, eu estou muito pesado, como eu falei, fiz um saque gigante ali E eu não quis me adiantar no último episódio porque temos o Zoltan aqui, então vai acontecer coisa Ah, aqui não, claro que tem o vodka Vamos tomar um pouco né mano, quem sabe os outros abrem o bico, o belbo né Vixe, já estou belbo já Você diz isso como se você estiver indo para o brotel ao redor, esquecendo sobre os espectros Eu talvez tenha amnesia, mas eu lembro da cursa Bem, tudo que eu tenho aqui é um midget não-humano e o tipo E eu tenho um irmão de Dwarven naquela parte Seja como se, eu vou levar a Saskia sobre aquele pico de Hensel também Você é realmente disposto a me ajudar a cross? Claro Você sabe, Geralt, eu tenho a sensação de vergonha é onde eu deveria Aí ó, a bebedeira já até passou, mano Confia em mim Navigar o fogo com um amuleto ou sem ele Seja mais seguro Você é o experto naquela mágica, eu acho Só confia em mim e fique perto Oh, que diabos É melhor o diabo que você conhece Eu venho com você Grazie Espere os eventos decorrerem Tá, deixa eu ver aqui o Zoltan Zoltan Não Nada demais Bom, eu vou andar nessa pegada aqui mesmo, caminhando Porque eu tô pesado Até a venda ali que tá ali, ó Até o Zoltan corre mais rápido que eu, mano Mas tudo bem, né, vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer mesmo Tô pesado Eu fiz alguns saques monstruosos ali, ó Tipo aqui também, ó Já que eu tô pesado pra cascalha Eu vou aproveitar, né, mano Já tô lascado na roça mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Vamos lá Vamos vender tudo o que eu tenho, mano E você, o Ziggy? É, o Ziggy Ah, vamos jogar Ah, tá, ele joga Eu não joguei acho que nenhuma vez em vídeo, eu acho, né Os dados Sei lá So, 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 so Vamos embora Vender Vamos embora aqui Primeiro aqui As armas Deixa eu ver se tudo que eu tenho aqui eu posso vender Posso Maravilha Aqui já se foi Que eu vou guardar Armadura de Aparece muito boa, hein Tá, mas Mas, mas, mas Você vê que a Seus Kitsan não tem preço Bom, eu vou vender Porque pra mim não interessa Nem um pouco aquilo ali Essas melhorias eu vou acabar vendendo Uma ou outra Porque, né, a gente vai precisar de money Pra gente tá fazendo a nova A nova maravilhosa É Armadura, né, mano E vai ser caro Eu já sei que vai ser caro Porque vocês já viram, né, mano O quão caro é aquela porcaria lá Bom, aqui nada pesa Só aquilo ali Pesa sete Um, quatro Tá, juntando tudo pesa bastante Mas até então eu ainda não vi a lista Do que eu preciso pra estar fazendo a próxima armadura Então eu não vou vender nada E nem isso aqui também, tecido Porque eu lembro que com tecido eu faço couro Tá, beleza Caraca, tem item pra cascalha aqui, hein Olha aí, minério de ferro tem bastante Mas o minério de prata Eu não vi nenhum minério de prata Eu passei já pelo minério Eu não tenho nenhum minério de prata Sério? Que vergonha Nenhum mineirinho? Nossa, tô ferrado Vou ter que gastar uma fortuna com o minério de prata Ai, lixo Bom, beleza Não derrubou nada, mano 327, continua pesado O que eu tenho de tão pesado assim? O que será? Couro Acho que é couro que tá pesando demais Caraca, meu irmão Tá muito pesado É o minério também Minério de ferro Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui na lista Vamos ver A lista Cadê a lista, meu jovem? Chama a lista Lista Quanto minério eu preciso pra próxima armadura? Ah, couro Pano Minério de prata Minério de ferro 16 só Tenho 29, mano Eu vou vender Ah, bababim, bababá Eu preciso de 16, né? Ah, e agora eu vendi além da conta Ótimo Mas que ótimo, não? Ah, tá vendo? O cara vende tudo Bom, preciso comprar 3 Tá bom Pronto, 16 Agora aqui tá suave Na nave Ah, tá Deixa eu ver aqui se ele tem mais alguma coisa Tem nada, mano Tá um lixo Tá, eu volto quando terminar isso aqui, né? Beleza, galera Caraca, eu vendi bastante coisa Pra tentar ficar leve, mano E mesmo assim, ó Se vocês verem Eu ainda fiquei com 260 de... Carregado ainda Significa que eu ainda estou carregado pra caraca Bom, aqui deu bastante atualização, né? Porque já deu pra ver, né, mano? Tava precisando disso Pra tá maravilhosa, né, mano? Deixa eu ver se é esse aqui Ah, vá até o outro lado da névoa e obtenha... Não, não é esse Ah... Tem uma teoria da conspiração Os sinos de rei O símbolo da morte Acho que é esse aqui Vergen, não, não é Símbolo do ódio Ah... Ziv que falou Geralt que... Blá, 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 blá Deixa eu ver se é esse aqui Símbolo do ódio Pergunta sobre a espada do outro lado da névoa Não, também não é Tudo do outro lado da névoa, mano Caraca Equipamento do traidor Acerto de contos Pequenas irmãs É esse aqui que eu quero Ah... Explore a cabana no penhasco Lembrar da praia pela noite Liva pode lhe dar mais informações Você é o carinha da maldição, né mano Então... Tá bom Nada demais Tchau Tchau Se eu sair aqui eu consigo alguma coisa? Não Deu 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 Então tá bom Eu vou ter que sair lá pela portinha principal mesmo, né mano Caraca, velho Eu vendi um milhão de coisas E ainda falta bastante equipamento Mas eu acho que a gente não vai ter grandes problemas de estar conseguindo ele Eu muito provavelmente vou fazer offline, né mano O Zoltan acha que eu vou com ele lá pra névoa já Mas eu não vou não Ele acha que eu vou, mas eu não vou Vá até o outro lado da névoa Ah mano, adiantou Não, não, não Eu odeio quando isso acontece, cara Por que que você mudou a porcaria da missão? Tá, eu vou por aqui Que eu acho que vai ser melhor por aqui E eu vou perguntar sim pro cara lá o porquê ali, ó Tem um cara Não tem? Não, é essa aqui, ó Eu acho É uma menininha Ah, tá Quem que é a mina? Estela É você? Não, é você então Vamos perguntar pra ela né mano, alguma coisa Menina má velho Sabe alguma coisa sobre a casa do Pinhasco? É, sempre bom perguntar sobre a nossa missão né Essa torre parece interessante Tá bom Ah, essas ravinas não me parecem naturais Ah, e aqui? Tá bom Muito obrigado minha jovem Tem nada aqui né Nessa torre aqui Não Não tem nada aqui também né Deu 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 Aqui pra esquerda né Então Muito provavelmente será o caminho à esquerda Exatamente ó As setinhas já mandam ir pra lá Como a gente tá indo numa nova missão Numa nova área também Vamos dar um quick save Sempre muito importante dar um quick save né mano Será que é pra cá? Acho que é Tô acertando o caminho hein Chegamos Em algum lugar a gente chegou A cabana lá moleque Tá, e o que que tem pra baixo? Ih Ih moleque Que aberração é essa meu jovem? Que desgrama ruim é você Minha jovem Ih moleque Cheguei na praia Ih papai Ih Eu mato fantasmas Eu sou um bruxo Né? Vá ao cemitério ou fale com Maverick Não, vamos lá no cemitério né mano Pô, que lugar legal isso aqui hein Lugarzinho bonito né Apesar de ter sido uma tragédia que aconteceu aqui É um lugar bonito cara Tá, vamos dar só uma checada aqui né Na cabana 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 Logo mais Opa Me gusta isso aqui hein Só tem isso aqui só Ah Tem mais um negócio aqui ó Overbank Examine Melissa Examine Mouran Examine Deve ser a outra irmã né Moura Isso aí mesmo Examine também Malget É o pai Examine O mistério das tumbas Tá bom Mandou dar o yard aqui Então vamos embora Sapecar o yard Provavelmente a gente vai quebrar tudo né Geralt guarda as espadas por favor Tá, antes de descer Aquele level quick é safe né mano Importante Muito importante isso A gente não sabe muito o que nos espera aqui De repente tem um combate né Então se eu morrer Who's no Examine Examine O porão Eu até acho Eu me recordo um pouco Do que acontece aqui Pô tem bastante coisa até hein Mas Não queria pegar tudo isso Ah Eu vendi tudo recentemente Vou pegar Eu até sei mano Vai dar merda Usar pá ou óleo Óleo Tá Tem os símbolos Ali é um triângulo Tá bom Losângulo Triângulo pra cima Triângulo pra baixo Tá Deixa eu só ver agora aqui Qual que é a ordem Porque você viu a ordem né mano Tinha a ordem lá Da esquerda pra direita Nos túmulos Cadê Examine o porão Olha lá ó Cada um tem uma ordem Ó Triângulo pra cima Losângulo pra baixo E você aqui meu jovem Malget Pra baixo Losângulo pra cima Tá bom Eu vou no do malget aqui ó Pra baixo Losângulo pra cima Senão a gente já viu Vai dar merda né mano Então é Triângulo pra baixo Losângulo Triângulo pra cima Triângulo pra baixo Losângulo pra cima Pra baixo Losângulo Losângulo pra cima Baixo Losângulo pra cima Baixo Losângulo pra cima Vamos ver se der errado Provavelmente a gente vai invocar espíritos E a gente vai se ferrar Então era Pra baixo Cadê o pra baixo Pra baixo Pra baixo Aqui Você Usar Pra baixo Losângulo Pra cima Procurando Nossa moleque Não Não Sem brincadeira Mano Nossa Eu manjo muito Porque é o malget né mano Ele é o pai Ele que deve ter as informações né Notas de malget Encontre alguém capaz de decifrar a nota mágica Tá bom Pesquise nos arredores da casa da praia Tá bom Vambora mano Ah velho Eu sou muito Geralt de ser Cara Isso no 3 tem muito Essas pequenas side quests Que tipo Fazem muito por merecer Cara O que que tem aqui agora Examinar Tá Nada demais Sei lá Não entendi nada agora Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Tem mais um exclamation Pra cá Não sei porque que tem um exclamation Aqui Mas tudo bem Beleza Era só aquilo ali Que tinha pra pegar Vamos ver se aqui a gente consegue Alguma coisa Eu acho que não É Me parece que ainda não Vamos lá ver então Do outro lado lá Porque pelo visto é o outro exclamation Né mano Não era esse aqui Nem nada Deve ser o exclamation Lá da ponta Lá Aos arredores da casa E da praia Da praia Que praia Será que é Ah tá Deve ser a praia Que ele falou Que viu né Deve ser O que que tem pra cá Mano Ah Tá É um outro lado Não Tá certo Vamos ver lá É a praia Onde ele falou Que tava sendo amaldiçoado Né mano Ó O acampamento aqui Tá rolando solto Pancadaria Tá bom Onde é essa praia É aqui ainda Não É lá Lá do outro lado É lá dentro do bagulho mesmo Tá bom Vamos lá então Vamos ver no que que dá Eu acho que vai dar Vai dar zica né mano Mas tudo bem Campo de batalha O Zoltan deve estar Me esperando por aí né Sei lá onde ele vai estar Me esperando Deve estar em algum lugar Abre teu sésamo Geralt Tá bom Vamos lá na praia Lá então Vamos ver No que se trata Mano Vamos lá Eu estava numa cabana Num penhasco Eu fui para a casa Onde você e a sua unidade Estão estacionados Ficou algumas coisas Interessantes Eu preciso da sua ajuda Para expulsar os fantasmas Os fantasmas afirmam que você é um assassino Eu acho que Se eu levar ele lá Né Eu acho que eu vou levar ele lá né Ai ai Agora eu acho que vai dar merda hein Vá até a praia logo antes da meia noite Vamos embora mano Eu já vou Já vou fazer isso já Que eu gastei um pouco de tempo lá Fazendo aquilo lá E eu volto quando chegar na praia né mano Bom beleza Chegamos aqui Como eu sou uma pessoa né Prendada de certa forma Eu vou fazer o que os mestres melhores Pessoas melhores que eu Sabem o que está fazendo né mano Primeira coisa que eu vou fazer É beber uma potion mano Principalmente uma andorinha Porque a gente não sabe muito bem O que vai acontecer né Daqui a pouco Eu acho que eu já fiz merda Mas não sei ainda Porque eu bebi e vou passar o tempo né mano Talvez dê merda Não sei Eu sou meio burro nessas coisas Ainda não Tempo de espera Agora sim eu acho que está bom É aqui que eu quero ir Um pouco antes da meia noite Selecionar tempo Maravilha E vamos ver no que que dá né mano Eu acho que vai dar confusão Tudo bem né mano A gente está preparado para isso agora E realmente a andorinha Foi para o saco Tomei ela e perdi ela Vamos rezar então Para não ter nenhuma porrada Deixa eu me preparar aqui então Colocar um quen Vambora Cadê? Tá Ainda nada aconteceu Cadê o cara mano Ah o cara está aqui ó Aê meu raparigo Vamos ver se eu estou certo E vou entregar ele Ou se eu vou matar os caras Se eu vou matar as bruxinhas E aí você vai vir ou não vai vir? Qual o seu problema meu jovem? Tudo isso é medo? Você vai Acho que você vai morrer De qualquer forma Aê Foi Vamos ver se eu fiz a escolha certa Opa Naive little maverick Made a fool of your entire life Isn't that true Geralt É É eu fiz a certa Eu entreguei ele Ele é seu Não as escute Ele é seu mano Os cara A guerra é muito mal A guerra é uma coisa malvada 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 Quero falar nada não Maverick Mas você vai morrer Meu jovem Por que? Ah que vagabunda Que merda Ah seu fantasma Maldito Maldito Claro que não Que merda Claro que não Nossa Papai Papai Que é isso mano Que é isso mano Ih moleque Vem Corre Não seu vagabundo É pra correr Isso Mais uma Você morre Meu jovem Morreu Caraca mano Que monstro gigantesco é esse Missão fracassada Missão fracassada Pô Eu ganhei Um monte de coisa Dos bichos aqui E deu fracasso Na missão Tá Eu já sei disso já Ih moleque Pô Mas que merda Ah Drowners Malditos Ai caraca mano Que susto que você me deu Drowner E você meu amiguinho Tem mais Acho que não né Enganado por um Por um Enganado por um bicho Um bicho mal Bicho mal Que depois invocou um monstro Maia Mais ainda Bom mas beleza né galera Pelo menos A gente conseguiu ver Um monstro novo Tudo bem Deu missão feia Mas Quem se importa com isso Não mano O que vale é ganhar Os itens e a experiência Do monstro E o grande desafio né mano Tudo bem O monstro me enganou Pera aí Tem música de batalha Mano Ah Porque eu Tenho um Drowner me seguindo ali Vamos acabar o vídeo Por aqui então Espero que vocês tenham Curtido esse episódio Se você gostou Deixa o like Comente Compartilhe Coloque seus vídeos Favoritos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para ter mais The Witcher 2 No canal E vejo você num próximo Um abraço Fui Bye Tchau 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 Tchau